Essa é a receita da tilápia copacol aos pimentões. Veja como nós fizemos. Em uma panela, acrescente o azeite e refogue a cebola e o alho. Em seguida, coloque o filé de tilápia, salpique pimenta-do-reino e sal e deixe por uns 10 minutos em fogo baixo. Mexa com cuidado para não desmontar a tilápia. Acrescente os pimentões e o molho de tomate. Se precisar, um pouco de água. Tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutos. Está pronto. Sirva com arroz e bom apetite. Pode fazer igualzinho. Esta é o Assine Embaixo.